Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que Latino foi no podcast Papagaio Falante e falou de sua relação com o DJ Ives e falou que ele chora muito ao cancelar o lançamento da parceria que ele tinha com o DJ, vem entender este caso. Mas onde o assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Antes de o assunto eu gostaria de falar pra vocês que mais cedo eu trouxe a história de Massinho Sensação. Ele que tá estourado com a música, rolê, viela, entre várias outras. Caso você não ver esse vídeo eu vou deixar o link aqui em cima no card pra você ir lá, clicar naquela velha conferida porque o vídeo está muito interessante. Mas também vou deixar no final deste o link na descrição na playlist História de Cantores de Forró. Enfim, rapaziada, como vocês sabem, DJ Ives vai ter mais de um mês preso por agredir sua ex-esposa Pamela Holanda. Como vocês sabem também, logo assim que ele foi preso, iria ter um lançamento da música Esquece, um feat entre ele e o cantor Latino e MC Rogerinho. Porém, com tudo que aconteceu, Latino resolveu cancelar esse feat. Onde, segundo o cantor, em algumas entrevistas, ele teve o prejuízo de mais de 300 mil reais. Latino também reforçou em alguns bate-papos que o dinheiro que ele arrecadou da música, ele iria doar para a ex-esposa de DJ Ives. Algo aí que chamou bastante atenção e deixou algumas pessoas com o pé atrás. Mas meio que não acreditaram muito bem nessa conversa de Latino. Como que a pessoa vai ter um prejuízo, tirando do seu bolso 300 mil reais. Perder todo esse valor e depois pegar o dinheiro da música e dar para uma pessoa, meio que duvidoso. Mas nós não estamos aqui para julgar ninguém. O que acontece é que ele foi lá no podcast Papagaio Falante. Eu vou deixar o link do podcast aqui na descrição da entrevista completa para vocês daquela velha conferida. E ele falou sobre sua relação com o DJ Ives, também falou sobre esse momento. Meio ali com um tom de deboche, meio que um tom ali defendendo o DJ Ives. E falando também que no Brasil as pessoas têm que diferenciar o profissionalismo do pessoal. Isso eu concordo plenamente com ele. Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês. Porra, meu irmão me juntei com um cara aí que meu irmão é o cara. Esse cara é o cara. Então, porra, a gente se juntou e o bagulho vai fluir. Aí passa assim, os 15 dias. E a gente se encontra toda hora e fala assim, malandro. Tu não sabe, o cara que eu botei na música. O cara está preso. Bateu na mulher. Ele está mal à merda. Puts, gris. Porra. E agora? Porra, fiz tudo à toa, porra. Já estava pronto o clipe e tudo. O clipe e tudo pronto. Porra, que porra foi essa? Eu choro e tudo, velho. Porra, canal desesperado, meu irmão. Eu sou tão concentrado naquilo que eu faço. Eu me entrego tanto para a minha arte. Que, pô, quando um bagulho desse acontece, eu falei, meu, tanto momento para o cara querer bater na mulher. Ele foi bater na mulher logo no dia que vai lançar o clipe. Pô. Pô, isso não dá, velho. Foi no dia, né? O cara lançou 50 músicas com vários artistas. Na semana do lançamento da minha música, o cara decide espancar a mulher. Aí não dá, malandro. Caraca. Era o DJ, como é, o dele? Ives. DJ Ives. E daí, você chegou um vizinho todo alegre, falou que você fez um clipe com ele. Ah, eu estava feliz porque eu estou muito focado no Norte e Nordeste. Porque, assim, a gente faz uma média muito alta de show no Norte e Nordeste. Então, eu decidi focar muito nessa levada do Norte e Nordeste, que é uma levada que eu gosto. Eu trabalho muito por lá. Faço muitas festas corporativas, casamentos. festas fechadas, labels, né? Eles chamam de labels, são festas que tem um label que tem você como atração. Então, você vira um conteúdo dessa atração. Então, desculpa. E aí, eu falei, meu, já sei, o Ives é o cara. Pô, o Ives foi lá, gostou da música. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Não conhecia ele assim, pessoalmente? Eu conhecia... Não, eu já conhecia o trabalho dele. É um cara extremamente talentoso. Não tenho o que falar do talento dele. Eu acho que o Brasil precisa distanciar e diferenciar talento artístico com personalidade. Porque a personalidade do cara, ou o cara ser mau caráter, ou o cara ser espancador de maneiro, não importa. Isso é uma atitude do ser humano. Agora, eu tenho que saber distanciar o que é um cara agressor e o que é um cara talentoso. Tem vários artistas aí que já foram presos, não vou ficar aqui citando o nome, mas já mataram até gente. Teve gente, artistas que atropelaram pessoas, mataram pessoas e estão aí trabalhando porque a arte, ela mora em casas separadas. E eu sei diferenciar isso. Então, quando aconteceu isso, eu tenho uma mulher que ela é extremamente rígida nesse aspecto. A doutora Rafaela. A doutora Rafaela é quase uma ativista feminina, feminista. Então, quando aconteceu isso, ela primeiro... Tem que tirar esse cara. Falei, calma aí, cara. Já gastamos. Tem um investidor. Tem um investidor que bancou esse clipe. Pô, tem todo um projeto. Tem todo um marketing planejado para isso. Como é que eu vou tirar o cara? Não, não sei o quê. Porque aí eu não tinha visto a porradaria, né? Não tinha visto ainda. Aí, quando a gente assistiu a porradaria, aí realmente a gente falou, pô, não tem o que fazer. Eu sou um cara que sou completamente... Eu... Essa coisa de homem bater mulher é uma coisa... É uma covardia, pô. Eu repudio de forma muito forte esse tipo de agressão, né? Ele não combina comigo, né? Tipo, eu tenho, sei lá, 80% das pessoas que me seguem são mulheres, né? Então, eu tenho que respeitar a opinião delas, né? Então, eu comecei a ser bombardeado pelos meus fãs. Tira esse cara do clipe. Eu falei, só que tipo, vou tirar o cara do clipe. Quem vai pagar de novo o clipe? Que eu tiro, mas quem vai pagar? Eu vou ter que tirar do bolso. Uma pandemia. E o caramba. Eu falei, meu, e agora que eu faço? Então, eu tive que tomar uma atitude. Eu tive que pensar rápido o que eu ia fazer, porque a gente estava há uma semana do lançamento. Ou eu cortava o cara na hora e corria para o estúdio para refazer o bagulho tudo de novo. Ou eu enfrentava isso e corri o risco do cancelamento. As pessoas olharem para aquilo como uma coisa maligna e as mulheres repudiarem e eu ser cancelado em alguma forma, sei lá qual o tipo de cancelamento que eles iam ter com relação a essa obra. E aí, eu tive que pensar. Eu tive o dia inteiro para pensar e tomei essa atitude. Eu tenho certeza que eu tomei a atitude correta hoje, avaliando friamente, né? Eu pedi, inclusive, para que Deus tocasse o meu coração, para que me mostrasse o caminho ideal. Eu estava esperando um ano para lançar essa música. O Esquece, né? É essa que ele ia participar. É essa que ele ia participar. Ele participou. Ele gravou o clipe tudo. Tudo pronto. O cara tem que refazer tudo. Estourou essa... Terrível. Esse escândalo, essa coisa aí. A gente que é... Eu, principalmente, que eu me entrego de forma muito forte, assim, nas minhas obras. E eu estava muito esperançoso. Era... Essa música, ela estava sendo guardada exatamente para quando acabasse a pandemia. Acabou a pandemia. Vamos lançar. Pá. É a hora. Está tudo se... Está tudo já normalizando. Está voltando ao normal. Pá. O Brasil está começando a sair todo mundo sendo vacinado. Metade da população vacinada. Pô. É agora. Pou. O cara vai lá e espanca a mulher. Pô. Aí... Eu não tive o que fazer. Aí, tivemos a sorte de trazer o MC Rogerinho para a gente. Ele já estava no clipe. Aí, eu falei, cara, vou fazer com o Rogerinho. O Rogerinho é um cara extremamente talentoso. É um cara voltado também para o Norte e Nordeste. Então, eu busquei ele. Cara, graças a Deus, ficou bacana. O clipe está maravilhoso. Quem quiser acessar lá o YouTube, pode assistir agora, inclusive. Assim que acabar aqui o... Mas, enfim, rapaziada. Qual a opinião de vocês sobre esse argumento aí de latino. Deixe aqui embaixo nos comentários. Pois seu comentário, ele é muito importante. Bom, gente. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Ah, e não se esqueça de assistir esses dois vídeos que estão aparecendo aqui. Esse de cima aqui é a história de Macinho Sensação. Embaixo é a playlist de cantores de forró. Todas as histórias você só encontra aqui embaixo na playlist. Então, clica aí e escolhe o que você achar melhor. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até qualquer momento.